Olá meninos e meninas, bem-vindos ao canal Noemi Funayama Mais uma vez o vídeo é grande, vamos acelerar o processo, assistir todo o conteúdo Espero que vocês gostem da música, que gostem de mim E vou finalizar a história do Jardim Grow Bag aqui Olha aqui pessoal Esse Jardim Vertical, perdi o encanto dele aqui dentro Não vai ficar aqui, já tirei algumas plantas Vou retirar ele daqui de dentro e vou pôr lá para fora Então já estou aqui munida com todos os apetrechos Eita, estou quebrando tudo aqui também E vamos ver, né? Vou colocar essa máquina aqui, ó E vou... Ah, o que caiu? Foi o pito aqui, ó Pensa na bagunça que eu faço Eu sou bagunceira Porque... A gente não sabe, agora eu não sei se isso está para apertar Ah, está para... Está para desapertar Vamos ver se vai dar certo aqui Porque quem faz essas coisas aqui para mim É... Aí, ó Olha que sofrimento da pessoa Eu estou com medo de fazer isso Acho que não encaixou direito Tem que encaixar direito Esse negócio aqui Ixi, não está dando certo aqui não Está pegando, deu certo ali Está dando certo aqui não O negócio esquenta, hein? Vamos ver certinho aqui Eita, pega O negócio está pegando fogo Gente, pega fogo o negócio Eu acho... Será que eu estou pondo ao contrário? Ah, acho que eu estou pondo ao contrário Gente do céu Gente do céu Estou pondo no negócio ao contrário? Ai, está quente demais Esse daqui deu certo, ó Saiu já um pouco Deixa eu ver o lado certo que é Esse não pode... Não, está certo Eu estava colocando certo Parece que não está enca... Parece que não está encaixando direito aqui dentro Deixa eu ver aqui Vamos ver, olha Vou pegar aqui Vou colocar aqui Olha lá Ah, aqui deu certo Que a gente vai... Eu vou tirar todos esses parafusos daqui Para levar esses bolsos lá para fora Porque, olha Sinceramente Já deu errado aqui, ó No meio Depois que deu errado aí Perdeu a graça para mim Eu sou assim Se uma coisa não deu certo Pode saber Que... Para mim não vai ter graça nenhuma Aí eu vou colocar os bolsos ali fora Eu vou mostrar para vocês onde eu vou pôr E vai ficar... Eu acredito que vai ficar bom Eu quero colocar os bolsos aqui, ó Nessa parede Um bolso aqui Vai até ficar grande o local Aí eu vou pular a janela E eu pensei em colocar outro bolso aqui Mas eu estou achando que vai ficar muito perto do portão Parece que lá é maior Não sei Eu sei que eu vou colocar aqui nessa parede Ou se der altura Eu vou colocar aqui bem debaixo da janela Assim, então E deixar as laterais E aí Se me der na doida Eu planto nos bolsos Essas suculentas aí Ai, porque... Estou bem raiva, sabe? Do bolso lá dentro Depois... Eu acho que não ficou bonito, mas... Não ficou harmonioso ali, ó Ó Não gostei Então é isso Aí depois... Eu estou pensando em fazer um... Umas prateleiras aqui Nessa parede Ai, minha cabeça Como eu fiz aqui, ó Tá vendo? Olha aí Aí eu pego Faço aqui nessa parede Que pra mim vai ficar melhor Porque essa parede aqui Eu fiz essas prateleiras Pra pôr planta Mas aí é tanta coisa, gente Pra guardar Que não tem jeito Tem que ir usando as paredes Porque aqui é muito... É muito... É muito pequeno Então Já foi retirado o grow bag daqui Graças a Deus Porque agora Vamos desenvolver outros planos, né? Fazer as mudanças Vamos lá Ver como é que estão ficando Já é noite, pessoal E olha aqui Todos no chão Esperando pra ir pra parede Olha aí A parede Aonde vai ficar Vai ficar nessa parede Espero que dê certo Porque daqui É... Se não der certo aqui Eu nem sei É rua Entendeu? Porque se não der certo É a última tentativa Mas espero que dê certo E que fique bonito aqui Então, meninas A primeira mão Está assim Plantei Coloquei umas mudas Aí Ainda falta fazer uns retoques Porque já não dá mais certo Pra ficar encostadinho Mesmo depois que eu retirei Tentamos colocar bem juntinho Mas a parte de baixo É tipo assim Encolheu e não dá mais certo Não junta mais Então, vai ficar assim Aqui fora Se ficar bom Se ficar bom Ótimo Se não ficar bom Só por Deus O que eu vou fazer Com esses bolsos Coloquei aqui Umas mudinhas Que estavam nos vazinhos Colocando aí Né, pessoal Essa Íris da praia Diz que é a verdadeira Aquela da Florzinha Diferente Né De outra cor E espero que essa história De grow peg Finalize por aqui Finish The end Porque não quero mais falar Desse esboço Eu quero só mostrar As plantas Porque já tem vídeo aí De quando eu plantei Depois que não deu certo Depois a nova tentativa E agora finalizando Não quero ficar batendo Na mesma tecla Coloquei peperômios Coloquei antúrios Coloquei os aspargos E aqui tem Sol suficiente Tem sombrite Pra não queimar as plantas Agora é Ver o que Vão se adaptando E o que não vão se adaptando Retirando e colocando Vendendo e repondo E é isso, pessoal Gratidão Por mil anos